O Mundo das Vendas não é para amadores. Congresso Brasileiro de Marketing Digital e Vendas, dia 18 de maio. Um único dia, 8 horas de treinamento, 6 grandes mentores, com Rick Chester, Hugo Santos, Michele Lima, Alfredo Rocha, Jax Greenberg e Professor Atendimento. Esse evento é para você. Empresário, diretor, gerente, supervisor, profissional de vendas. Traga toda a sua equipe. Ouça esses feedbacks. Muito enriquecedor. É sempre uma satisfação participar desses eventos junto com a Corpo. Já venho em alguns congressos e é um momento onde a gente tem a oportunidade de afiar o machado e sair aí com novos insights para aplicar no dia a dia junto com a equipe. Somos vendedores desde a hora que a gente sai da cama, né? E se a gente não souber passar aquela imagem e usar as estratégias certas com as pessoas, a gente acaba morrendo ali na venda e não sendo reconhecido. Muito, valeu muito a pena. Congresso Brasileiro de Marketing Digital e Vendas, exclusivamente presencial. Sábado, dia 18 de maio, no Expo Dom Pedro em Campinas. Garanta já sua vaga e venha treinar toda a sua equipe. Isso é Corpo RH.